Bom dia gente, bom dia a todos vocês, eu sei que tá difícil, esses momentos que a gente passa e tudo, a gente temos que superar tudo isso com muita força e coragem. Então, a gente temos que batalhar, por mais que esteja difícil, devagarzinho, devagarzinho, você chega em qualquer canto. Então, vou falar uma coisa pra vocês, nesse momento agora eu estou indo trabalhar nos homens, pra poder arrecadar algum pão de saúde cada dia. E vocês que estão aí, ó, em casa, aconselho em colocar máscara, não tô de máscara, mas eu vou colocar máscara pra ir pros homens, certo? E também você ir pro mercado, uma máscara, ou pra um canto, um bote de máscara, porque a gente se prevenir na nossa vida, a gente consegue vencer essa pandemia. Vamos todos à luta contra o coronavírus. Bom dia pra todos, bom final de semana, que Deus abençoe, que Deus ilumine os seus corações, que Deus esteja com a sua família hoje.